Como foi citado no programa, o vereador Neguinho Marinheiro da cidade de Piancó vai conversar com a gente agora, principalmente para falar sobre essa polêmica na Câmara Municipal de Piancó envolvendo a reprovação do projeto da vereadora. Estou aqui porque fui citado hoje durante o programa e eu vi alguns comentários, até uma participação do assessor da vereadora, onde se fez uma polêmica sobre nenhum projeto de lei. Eu queria deixar claro aqui que não se trata de um projeto de lei, porque se fosse um projeto de lei, tinha que passar pelas comissões e já de cara seria inconstitucional, porque projetos que gerem despesa não se pode, nenhum vereador faz essas proposições por projeto de lei e é inconstitucional. Então, simplesmente era um requerimento, um requerimento onde solicitava a compra de máscara N95. Nós explicamos à vereadora que uma máscara nessa magnitude, ela só é disponibilizada para os profissionais de saúde e principalmente para os que estão na linha de frente e não da maneira que ela solicitou, que era para todos os servidores do município de Piancó, onde atingiria todas as secretarias do município, inclusive a infraestrutura. Então, nós sabemos que essa máscara, isso é de conhecimento dos profissionais da saúde, que essa máscara tem que ser exclusiva aos profissionais e que estão na linha de frente. Porque como o prefeito ia justificar a compra de uma máscara tão cara para pessoas, para servidores que não estão trabalhando na linha de frente. Então, nós argumentamos isso, inclusive pedimos para a vereadora retificar o requerimento que botasse exclusivo para os profissionais da saúde da linha de frente. Mas a vereadora disse que não retirava de pauta e o que caberia a nós a um requerimento dessa forma não tinha como passar. Então, a gente teve que reprovar, mesmo fazendo esse pedido à vereadora, ela não quis consertar o requerimento e deixar a exclusividade para os profissionais. Então, com isso, a bancada teve que reprovar esse requerimento e deixar claro, não é projeto. Se fosse projeto nas comissões, ela nem passava, porque projetos que geram despesa ao município, o legislativo não se pode fazer. Então, eu queria deixar esse esclarecimento e estou aberto para qualquer pergunta.